O nome dela é Raspão, viu gente? Passou! O nome dela é Raspão Estou aqui com o Henrique e o Diego e eu quero saber como é que foi o show Ótimo, muito obrigado a todo o pessoal que está aí curtindo Depois de tantos artistas que já passaram, a galera cantou com a gente Se divertiu e a gente com certeza é o combustível para a gente continuar trabalhando tanto É sempre poder estar junto com a clube, poder participar dos eventos e sentir esse calor dos ouvintes As fãs gritaram muito para você É, fico muito feliz, né? Nós estamos muito felizes com tudo que vem acontecendo na nossa carreira Só temos que agradecer a grandes parceiros como vocês da clube E a todos os nossos fãs que vêm cada dia mais crescendo e apoiando a nossa causa aí que é a dupla Henrique Diego Alô galera, aqui é o Henrique E eu sou o Diego Tá na clube? Tá legal